Demônia Se a Helena aparecer aqui Uma assassina ela Ela sai daqui Ela tá toda hora em um alívio tripé Vai até roubar um negócio de novo né Tá todo dia Eu quero colaborar com você Com três hot traps Do meu álbum Black Butter Eu me sinto muito Eu me sinto muito Talvez há uma maneira de parar As longas você whisper de mim Gag Cool Ah Ah A que escreveu o verso da Niffy Niffy é como é o nome dela Megami Ela falou outra coisa também Da Amanda, você viu? Não Da Rona e da Cher Não Ela falou que como a gente já sabe né São dois desfiles Ah, dois takes né Um com a música E um sem com os comentários E ai Ela disse que no desfile da Amanda Ou o Ross Soltou alguma piada E ai Ela com a voz da Cher Falou Cala a boca estúpida Ah Eu vi Eu vi Que era uma das coisas que ela queria que tivesse passado E não foi Sim Eu vi Eu vi Estava no top 3 semanas em uma vez Ah É agora que eu poderia chorar e não chorou Só chorar quando está no top É É É Um 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 Estadinha Nossa Essa latina Quem ela acha que ela é, hein? E você só aceita, né, mané? E olha lá o que vai estar jogando, né? Muito verdade. Nossa, bonito. Adoro essa filocona dele. Adoro o jeito dele, como ele podia ser fixo. Não era, ia ser tudo do mesmo lei. Agora que acabou o Legendary. Mulher, nem você acredita nisso. Pelo amor de Deus. Passou pela faca. Passou pela faca. Não é, não é, não é. Hum? Vamos fazer o PENGINIO AROUND! Pois é. Já, 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 já... Ah, a filha da boneca. E você poderia estar vivendo em um sonho de Malibu agora. Spain? Morto! Ah, ela nunca mais tem a ídolo, né? Sim! Ela nunca muda, né, velho? É, o peitão. É a Narcisa deles, né? É a Narcisa deles, né? É a Narcisa deles, né? Rapaz, são crianças danadas. Sim. Olha a cara. Morto! Mais gente da Espanha? Passado, hein? O que é isso? Palminha Challenge, isso aí? Passado? Ah, eles vão conduzir elas. Ah, que massa! Olha, menino, que chique! Arrazo! 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 Ah, olha! Oh, ela disse... E eu vou ser muito bom com isso. É sarcasmo? Sim, menina, eu tenho sarcasmo. Ai, que linda! Como é que ela consegue, né? 30 minutos, amigo! Oi! Morto! Olha a Maia da Sarina, né? Olha a Maia da Sarina, né? Olha o passado! Cuidado! O Cu! Parece que você não... O cu do pica-pacaído! O que é que você quer? O que é que você quer? Eita! Olha, sabe dançar também! Eita 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 Meu Deus Eita 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 Já pensou Eita 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 Que é isso Eita, que fofas Olha A Mofini Tsunami Ela arrasou, né? Que vergonha Pelo amor de Deus Que vergonha Não sei quando é que elas passaram Da tanta importância Para o Minicelang, viu? Olha, essas coitadas aí Olha Essa daí só vive laranja Que base é essa, velho? A Geneva, né? Nossa, ela deve ser a Bela De A Bela e a Feira Olha só ela, de amarelo Todas de vermelho e preto Olha Passada, viu? Babado tá aí, viu, amiga? Então arrasa, mulher Olha, amiga Não é só design É, meu amor Vamos conhecer a lenda, hein? Eu sim Pois é, porque a língua dele Ele Como é, meu Deus Amor Eita, passado Amo que a menina não teve vontade nenhuma, né? Amarelos As peruca Amigo Amigo Passado As bonequinhas já prontas Eu não entendo E a Alicia Já foi lá Amarelos Afinal, não tinha mulher Ah, se ela foi no amarelo mesmo Amigo, é dela A Raja não foi de roxa a temporada inteira Ela não foi de amarelo Ah, meu Deus Foda-se É um cara comentando inglês bem assim Que a razão que a gente ama a Plane Era a mesma razão que a gente odiava a Candy Tipo, querendo plantar a gente de algum Pintar a gente de alguma coisa, sabe? A Plane é branca padrão E a Candy não é padrão Aí a gente gosta da Plane e não gosta da Candy E que momento a gente falou que a gente ama a Plane? Ah, não Aí eu comentei Você nem entende o que a gente fala, não E o motivo da gente não gostar da Candy Não era a personalidade dela Era o fato dela ter sido carregada Também, né? Botada E a Plane é talentosa Mas a Candy já participou do All Star? A Candy? Ah Tô pronta pra qual está dela Vai que ela volta aí no All Star Uma... Uma... Bocando um glow up Uma... Uma coisinha assim Que nem a Raja fez Vão da Candy? É Ah, igual a Raja, entendi Porque tipo assim A personalidade mudou, né? É E também Ela realmente teve um glow up Porque a Raja também era péssima É verdade É Candy Music for All Star 9 Olha aí, bora Vai usar a poçãozinha Eita, é mesmo A bicha é o cão, né, velho? A bicha é o cão, né, velho? A bicha é o cão É tão ambícieo Para alguém que não necessariamente Não quer a santa Bem, eu já vi Eu já vi Não, bicha Eu só vi Eu já vi Sista Bom, isso é Ah, ela tava tentando Ver se pegava, né, o tecido É uma tesoura Deixa eu ver se ele tá gravando O que é que ela tá querendo fazer? Ela que não me apoia Ela roubou alguma coisa, foi? Pegou um pedaço de tecido Mas eu não sei o que ela fez mais Que fofa, né? Ela tá com a banca curiosa Mostra, aperta os botões ali Eita, a parte da buceta tá ruim Tá meio focado, né? Você viu as costas? Ah, se eu tivesse um peito desse Se eu fosse drag Eu ia usar o tempo todo Olha lá ela Não fez nada, foi? Eita As calças bonitas De novo ela fazendo a mesma coisinha Falta maracujá É, pois é Ela ficou com medo Corrota Mas ela tem que, ela tem que superar as expectativas, né, agora Ai, por favor, eu quero que ela supere mesmo Vagabunda, hein Ela tem um pouquinho da personalidade da Plane, você percebe? Sim Só que ela é mais docinha Olha a emoção, ela misturando Menina, ela vai fazer uma perucona pra boneca Assado E a boneca é bem modelada, né? Ela tem todos os negócios aqui, ó A junta Ela arrasou, viu? Sim Eu achei que ia ser uma Barbie velha fuleira de dois reais Olha, menino Igual faz naquele TikTok, né? Que apaga a maquiagem toda da boneca Ela costurando de vestido e peitão Ela vai dar uma luva aqui, ó Não escute o que a Michelle fala, Pofinho Pelo seu bem, não ter ouvidos a Michelle Você vai pro bolo Mas eu acho que ela tem que fazer diferente mesmo Não tem que fazer diferente mesmo Eu ia ter que fazer diferente mesmo Não tem que fazer diferente mesmo A shedida Olha aqui Pofinho Plane disse que ela está tentando de mudar o brilho Mas ela não pode fazer isso Não tem que fazer isso Não tem que fazer isso Você acha que ela precisa de esse papel? É uma peça que vai com esse papel É o papel Olha, são os demônios, hein? É isso, e a roupa das bonecas Eu não tô vendo nada pequeno Pois é, tipo, não é fácil Será que vai ter um look muito bom Mas que não combine com a boneca Pode ser, tem que ficar de fora Olha, o Megami Olha só Mais uma de azul Vixe, é verdade Porque agora elas estão fazendo a mesma coisa, né? Então vai ser uma delas a escolhida Quem é? A Flame, a Plasma e a Genita Dê like, tô tomando um... 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 um arrasco pela... aqui, ó Eu realmente me sinto muito bem sobre o look, e eu sei que eu posso ver isso. Olha, é o Zé, né? Passa nada, tá? O comentário vem assim, no vídeo do You, que eu ajudei hoje. Duas gays básicas, querendo falar da make de uma drag. Aí eu botei, lacro, lacro, lacro. É, simplesmente isso. Chegou no canal hoje, não é essa? Tipo, like. Girl, come on. Pelo amor de Deus. Pra quem vai assistir o vídeo do review, eles esperam que a gente vai sentar aqui e fazer o quê? Ah, adorei, adorei, adorei. Linda, perfeita, maravilhosa. Meu Deus. Você levou isso, mulher? Só pra falar isso. E eu não sou alguém básico, às vezes sou básico. Eu não preciso estar entregando nada aqui sentado nesse sofá. Pois é. E nem sentado lá na minha cadeira pra gravar vídeo. Mas eu também sei o que é um look bonito e uma maquiagem boa. E essa é a nossa opinião. Se você não quer ouvir a opinião de uma pessoa, não vai assistir o vídeo. E também não precisa estar concordando, né? Se você não quer ouvir a opinião de uma pessoa, não vai assistir o vídeo. Você não tem que pensar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ontem eu estava ouvindo críticas dela, opinião, relaxava, escutando hoje e metendo o pau nela. Olha. Sua Brancelha? Não sei. Você é da grande do cabrão. Parece uma aurora ou? Ela era. Olha ela. Olha aí de azul. Nossa, que diferente. Não parece que vai sair uma coisa boa, né? Como assim. Sim, que engraçado é isso. Engraçado, a relação delas é muito boa, né? Tipo assim, elas nem se incomodam. E tem tanta gente se incomodando fora do programa. Meu Deus do céu. Essa que eu não entendo. Lindo esse vestido, velho. Amigo. Muito lindo esse vestido. A roupou, arrasou. Mas também ela não poderia ir qualquer vez ou não, né? A frente do La Roche. Ela teria que ter filmado uma bosta, né? O tecido massa, né? O movimento, né? Parece uma coisa líquida. Tipo gelatinosa. Linda. Ai, e o degradê. Do verde pro escuro. Perfeito. E a Michelle tão básica. Sim. Olha a Ties toda bela também. E tudo. Olha a caralentária da lenda. Sorriso dele é icônico. Sim. Sorriso debochado. E ele sorriu com os olhos também. A caralentária da boneca. Ainda olhando ela. Pô... Coitada. Meu... Meu Deus. Creme. Igual, né? Igual boneca. Literalmente. Meu Deus. Gente, como é que ela tem coragem. Mas é uma bichinha, né? É do cabelo, amigo. O Lauro te vendo isso, hein? Jesus. Não, mulher. É desafio de colar quinto das corridas blogueiras. Tá, né? Mano, né? Do Upcycle. Meu Deus do céu. Jesus, velho. Eita, o cabelão. Será que vai estar assim? Ai, tá bonito. Tá, um vestido elegante. É. De jeito que a Plane Jane falou. Parecia que ia ser um... Terrível, né? Sim. Uma coisa bem... Mal feita, mas tá bem feito. Ah, eu gosto de ter aí. Tá ruim, não. Agora, não sei se tem muita coisa a ver, né? Que eu não achei essa boneca aí e ela, não. Sim, a outra tá a ver com a Al. Olha o Lauro, você tá gostando. Mais 10 histórias, eu acho. Olha, linda. Adorei. Arrasou. Tá bonitinha. Amei. Tá igual. Arrasou. Tá igual, ela arrasou. Morto. Não gostou, não. Ixi, não gostou, não. É, tem uma cara. É, um vestidinho bem feito, tá? Casou as cores. Ixi, o bolo também não gostou, não. Ah, então. O negócio da cabeça tá caindo toda hora. E ela colocando a Maple. Se você não deixava lá, pra que ficar botando? Não sei, ó. Como você tivesse tido a bola? Hum, hum, hum. O que ela falou? Ó. Tá bonita, amigo. Por mais que ele seja um bolezinho. Ela arrasou, amigo. Tá tudo aqui, os ombros, olha. Que massa. Esse detalhezinho aí de baixo também. Esse tule, sei lá. Sim, tá lindo. Nossa, ela arrasou. E a boneca ficou muito fofa. E ela tentou fazer até o desenho do cabelo. Ah, eu gostei. É, eu peguei a usar a pão só mesmo, não. Tá melhor até agora. Passada, né? Porque ela fez uma coisa horrível no outro desafio. Agora ela arrasou. Que massa. Olha ela. Olha a situação. Nossa, ela arrasou, véi. Amigo. Amigo. Amigo, eu amei. Fia do cabrunco. Boa, véi. Não existe, véi. Não existe. Adorei essa relação. Ficou tudo. Ela arrasou, véi. Ela é babado, véi. O modelo, a costura. E a boneca tá igual, ó. A única diferença é a cor do laço, mas... Detalhe, né? É, não tinha nada a ver, é. Arrasou. Ela arrasou mesmo. Porra. Top de novo. A Trixie. Que hoje? É. Parece o look da Jennifer Lopez. Sim. Parece mesmo. Nossa, mas o que é essa? Igual da boneca. Tá igual da boneca, ó. Desgraça isso. Mas eu gostei. Eu só acho que a da boneca na roupa não tá tão assim, né? Mas nela nada, ela tá boa. Buda que dá uma cara de sofrida, coitada. Tá com o dente podre. Tá com o dente podre. Ela? Ah, não. Ai, não vi. Ela falou que eu não ia mostrar o cu e tá mostrando ela. Não tem como. Ela teve... Arroupou o cabrunco. Achei. Não, mas a Junani tá pior. É. Achei que foi tão ruim não até. Não tá tudo mal não, né? É verdade. Tá bonitinho até. Foi. Ficou coladinho. Eu acho que ela botou esse negócio aí atrás pra esconder um terror. Ficou coladinho. A boneca tá igual. A boneca tá igual. Tá um... Que cara é essa? Ela não tá acreditando no que tá vendo. Porque a boneca tá feinha, viu, amigo? Mas ela tá bonita. A boneca tá igual, amigo. Não, tá muito feia a boneca. Tá um pouco sofrida, mas... Representa o look dela. Olha. Ela arrasou. Gostei. Ela arrasou. Menino. Babylonizou. Babi. Bagulinha. Ela arrasou, amigo. Arrasou mesmo. Mas é o look da Beyoncé. Menina, ela meteu, viu? A boneca é igual também. Menina, é uma passada, viu? O bó não é quem até agora. A tsunami. Voltei. Até agora a boneca não foi a pior. Não. Aí, ó. Nossa, no manequim tava uma coisa completamente diferente. O que é isso, véi? O que é isso, véi? Eita. Nossa, que coisa horrível. E esse sapato. Como pode fazer tudo só com a expressão? A cara. Eles estão em choque, amiga. Vai pro bó. Vai pro bó de novo. Agora, amiga. Tá bronze do cabrão que ela fica, né? Olha a conversa. Bonita boneca. Arrasou. Olha a menina auxiliana. Olha o amigo. Ela arrasou, amigo. De novo, ela... Me enfiei aqui, o será? Arrasando. Porque ela foi muito boa. A embora tenha ficado, ela foi muito boa. Véi, ela arrasou. Achei tudo. E a boneca tá igual. Amigo, cílio. Que lindo. Tô encantado com esse cílio. Oi. Amei. Ela arrasou. Nossa, e o pescoço dela... Tá parecendo que ela é uma boneca também. Parece que o pescoço dela... Tem que parar de tirar, assim, né? Mostrou um detalhe ali. Ai, mas ela também arrasou. E a maquiagem tá diferente. Sim. Caralho. Amigo. Cabrô. Como foi que ela fez esse negócio da cabeça? Cara... Agora ela ganha. Ganha. Agora ela ganha. Olha a boneca. Amigo, igual. Amigo, não, amigo. Asa, cabrô. Que massa. Ó. Vem. Amigo, perfeita. A calcinha ali em cima do... Nossa. E a maquiagem, tá vendo como tá bela? Bem que cê falou. Olhando assim, não parece que vai ficar bonito. Mas ficou. Combinou super. Fia do cabrô com a amiga. Ela macetou. Agora ela ganha. Ganha. Agora é dela. Não tem não pra ninguém, viu? Vem, esse acessório da cabeça. Ela não tivesse feito nada. Só tivesse... Só tivesse feito nada. Só tivesse feito nada. Só tivesse feito nada. Jesus, velho. Acho que é um prazer, não. Oxi. Oxi, mulher. Coitada. Ah, é só a menção, tá vendo? Não desse não nada. Sim, mulher. Porque você fez isso. Olha a cara da Tiesse revoltada. Nossa, que burra. Safira, mulher. Olha pra Geniva. Olha pra Xunami. Doida, mulher. E no próximo vai pro Boron. Repare. É bem assim. Não é nem louca. Nossa, ela foi burra, minha. Eu quero que a Nifia fique no top de novo. Não bote ela no ex. Ah, vai salvar. Oxi, salvou a Xunami? E a Nifia? Não. Ah, o Dens. Ela salvou a Xunami, baby. E quem é no top no lugar da Nifia? Eu quero saber. Por amor, a Dawn e a Plane. Vai ser esse league, viu? Ela tá Boron. Por causa disso? Ou ela é top, amiga? Não tô entendendo. Tá entendendo? Ela é Boron, né? Eu não fui entender. Eu também não. Vé, agora, a Xunami. Ela ficou salva. Pra mim, era o Boron, assim. Certeza, né? A pior de todas, pra mim, foi a Xunami. Jesus amado, véi. Ih, eu não entendi as críticas dela. Olha aí. Passada. Ela vai ficar se achando. E foi ela que escolheu o primeiro, né? O tecido, a plasma. E ela queria mais. Ela vai ficar se achando. É, você já fez. Você tem uma pangela robusta? Olha, certo. Eu sou velha. O que é uma pangela? Novamente, né? É... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma pessoa pessoal. Ok. E é eu, ou você tem um pouco mais ass naquela? Morto A RuPaul gosta dela Ela é bóton também Sim, acho que é Mas a Tsunami merecia mais que ela Eu não estou aceitando os bóton Merecia mesmo, também não Como a Tsunami não é bóton A Tiesa O que você está falando, cabrão Eu amo a Tiesa Pô, você não é o deu isso Tome vergonha Mentira Mentira Cara dá dó Ué, parece cagatuda falando, né É parece cagatuda É parece cagatuda A Tiesa É parece cagatuda falando É parece cagatuda falando um pouco mais branco aqui na sua make-up, para que ela se encaixe a make-up da garganta. Nossa, é verdade. É, aliás, a Xanami era um bottom, viu? De certeza. Eu acho que ela tem as piores, né? Ainda ela está, ó. Ó, é menina. Ó, é menina. Ah, tirou as orelhas. É, e muito boa a maquiagem, ela arrasou. Nossa, puta que pariu. Q, você é artista demais. As duas, assim, arrasaram muito, muito, muito mesmo. Nossa, amigo, a maquiagem também perfeita. Eita, como é no cu, hein? Eita, meu, bota na Playline lá em cima. E falei o quê? E as três ficaram no palco, as três de tom azul. E só uma mesmo se destacou. O garçom. O garçom. Correndo risco de dublar, hein? Deve estar com o cu passadíssimo, assim, trancadíssimo. Tem um áudio para embasear. Tem que ganhar, menina. Tem que ganhar. Sim. Ah, não. Não, não é bom nem fazer isso. Tem nem como. É, mas a menina está merecendo mesmo também. Mas a menina está merecendo. Eu acho que isso. Ganhou. A competição deve haver a... Não! Eita, mulher! É. E venceu no design. Finalmente! E todas as amigas fofas. Não, como é que aquele ali foi salvo, amigo? Você pode me explicar? Não, não quero nem olhar. Ah, amigo! Mordo. É, menina, essa filha foi tão burra. Tomou o pinguele da poção. O pinguele. Você até assistiu o nome. Foi salva. É. Será que as duas azulzinhas vão dublar? Eu não sei. Eu literalmente não sei quem vai dublar. A Geniva vai. Agora, entre as duas ali, eu não sei, não. É. Ela está melhor mesmo. A boneca está igualzinha a ela, velho, amigo. Agora a bichinha não merecia, não, hein? A Maia, né? Também acha que não. Era a sua, não, né? Menina, eu acho que agora a Geniva vaza. Será? Ou será que o outro vai ficar toda... Não, amigo. No lip-sync ela é uma loba. É uma loba. É uma loba. Eita, mulher. Terceiro bora. Puta que pariu. E era pra ter mais, né? Ela não foi boa no desafio da coisa, não, ela Fabiana. Porque o desafio foi em grupo. A vencimento. Ou vai ser... A vencimora, né? A vencimora, né? A vitória, garoto. O vencimento. da minha sessão. Ela tá toda... Barbarizada. Tá mesmo. Esse look aí. Esse cabelo com movimento com o outro. Tá duplo. Cabelo do duplo. Oxê. Agora a menina aí. Esse cabelão cheio de movimento, meu amor. Ganhou já, Maia. Olha. Ela já incorporou, amigo. Amigo, ela ganhou horrores fazendo isso também. É o que ela sabe fazer Mas não sei porque ela tá amarrando Por que ela fez isso Fia do cabrunco Menino Vem Se foda a Geniva Fia do cabrunco Não, meu filho A Keena Michaels O cabelo, amigo Eita cabrunco Coitado da Geniva E ela faz essas acarobacias Sem tanto, sem nenhum Pelo desforço Parece que ela flutua Eita Ela arrasa demais Mas também ela tá entregando Tudo que ela tem Tá desesperada Eita Saiu ali o negócio Gostei agora Mostrou que não é tímida não, viu A RuPaul sabe agora Que você não é tímida Eita Que ficou a cara da Geniva Ficou na bochecha da menina Laranja Do outro lado Amigo Só o tuco Acabou de ganhar E vazou, hein Ela juntou A Sala Vista Sala Vistar Entendeu? Vista Com Star É Às vezes ela fala A Sala Vista Ela falou A Sala Vistar A Sala Vistar Entendeu? Que merda Que merda, hein Que merda Tingona Vai competir no México Quando é lá Você deve ter mais chances Cabrona Cabrona Mas também Se a RuPaul Escolha um look Babadeira Vê, não Vai do lado Do Lauro O que a Sinome Tá fazendo, hein É exatamente isso Amigo Era apagada Até hoje Na temporada Nunca teve momento De glória E foi salva Oi? Não Não Noviça rebelde Ah, Rússico Com esse tanto Drag queen Cabrinho Quem? 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 Não faça isso comigo Será que vai voltar Algumas drags? Não Pelo amor de Deus Olha que linda Eita Cara da mega Oxi Nós já assistimos Pestalhado Que coisinha feia Essa que ela tá Cala a boca Eu não falo dessa Eu transfoco Não faça isso Não faça isso Obrigado.